Olá, gente! Como eu disse a vocês, nós íamos aproveitar a folha da goiaba que a gente já tinha feito uma receita ou uma dica caseira, né? Então, nós vamos fazer também o sabão. Como sabão, André, você vai fazer sabão de folha de goiabeira porque, como eu disse a vocês, ela tem várias propriedades, várias utilidades, serve como antibiótico, serve como cicatrizante, serve pra pele, que eu vou fazer um outro vídeo e vou falar sobre tudo isso. Então, saiba o que eu tô colocando aqui no sabão porque eu sei que também traz benefício. Como nós usamos nossas mãos, porque se fizer o chá disso aqui, ou macerar essa folha, socar e colocar sobre aquelas manchinhas que a gente tem aqui e as manchinhas que a gente tem no rosto, deixa durante uns 5 a 10 minutos coloca em cima e depois enxágua e essas manchinhas com o tempo vão sair, tá? Então, como é benefício para as mãos, então, já que nós vamos lavar a roupa com sabão, então, mal nenhum faz colocar essa folha aqui. Nós vamos passar no liquidificador, tá? Vamos colocar no liquidificador. Elas já estão lavadas e secas. Como vocês podem ver, vamos colocar aqui a mesma quantidade que colocamos na outra, 350 ml de água fervente. O liquidificador já está aqui do lado. Nós vamos bater as folhas até que fique... Olha, gente, super, super... rápido. E o que nós vamos fazer agora? Hum... Nós vamos fazer agora o sabão. Nós vamos colocar 350 ml de soda cálcio, que é escândalo, 99 ml. E nós vamos fazer aqui separada. Gente, tá quente, vocês se afastem, coloquem máscara. Eu não vou peneirar. Se afastem... Se afastem... Basicamente, igual a outra receita que eu coloquei. Se afastem... Sendo que nós só estamos modificando a folha, tá? Não vamos cortar nem o vídeo. Vamos colocar agora 2 litros de óleo. Aqui tem mais que 2 litros de óleo. Então, por isso, eu terei que ficar vigiando. Meu óleo não está limpo. Como eu disse, eu venho ganhando o óleo. 1... 1... 2... Tá aí. Mas isso acontece. E agora nós vamos misturar. Olha a cor, gente, que fica. Olha a cor, gente, que fica. Quando a gente coloca assim, na soda, a água quente, fica mais fácil para saponificar e para chegar ao ponto. Então, nós vamos acrescentar aqui agora, como na outra receita, tá? Só que nessa aí eu vou aumentar a quantidade. Na outra eu coloquei somente de 100 a 110. E aqui eu vou colocar 150. O nosso de limão. Tá? E nós vamos, ó... Já vi uma encampadinha. Nós vamos acelerar um pouquinho com o mixe. Para a nossa receita não demorar muito. A gente já fez barulho. Não é? A gente já deu amor. Já derrubou ali uma pluma. Eu não gosto de cortar, não, gente. Porque eu gosto que vocês vejam que eu também fico nervosa. Que eu também erro. Que eu também deixo as coisas caírem. Que meu sabão também, às vezes, não dá ponto. E tudo isso tem influência também, gente, com o nosso estado emocional, tá? Muito, muito a ver. Ó, deixei para ligar, porque da outra vez eu quase me queimei. Quando tiver aqui dentro, bem devagar. Ó. 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 Olha, gente, como é que fica no ponto. Ó. Super rápido, quando a gente coloca a água quente na soda, dá ponto. Eu não gosto de deixar muito grosso, como já falei, aquele doce de leite super grosso, porque a plástica do sabão não fica boa. Vocês veem que o meu sabão fica lisinho, brilhosinho? Então, por isso, porque eu mantenho assim, ó. Então, esse é o ponto. Não precisa ficar aquela coisa absurda de grossa, entendeu? Então, aqui a gente já pode colocar na forma. Nossa forma aqui tá cheia de folhas, mas isso não é problema. A gente vai colocar aqui agora. Gente, o que isso aqui tá aparecendo? Brincadeiro. Brincadeiro. Tá aparecendo um brigadeiro. Não faz isso comigo que eu não posso comer. Veja, gente, são uns sabões fáceis. Gente, eu faço isso tudo. Esses sabões. E eu, assim, lógico, porque como eu já sou youtuber, a gente recebe, entendeu? Vocês que estão, ó, vendendo, né? Pra ajudar no orçamento de casa. Mas, gente, vê se façam pedacinhos, assim, de 25, 50 centavos. Porque tem pessoas que não tem condições de comprar uma barra de um real. Então, eu faço e vendo. Experimentem fazer isso. Experimentem fazer isso. Porque a gente vai estar ajudando também aquele que não pode. Tá bom? Uma dica pra vocês. Aproveitem. Não joguem fora aquela barrinha pequenininha, não. Bota até 10 centavos. Você vai ver como é que vai aparecer alguém que vai querer comprar aqueles 10, aquela... Aqueles 10 centavinhos que você tá vendendo. Por quê? Porque é o que ela tem. Tá? Então, aqui, eu vendo até a barrinha por 25 centavos. Eu vejo que deu aquela barrinha menorzinha. E eu vendo. Entendeu? Então, gente, tá aí o nosso sabão de folha de goiabeira. Tá bom? Vamos ver o resultado dele já, já. E falo pra vocês que o sabão que eu fiz, ó, não tem nenhuma hora. Eu já cortei ele. Ele já está endurecido. Só vou esperar ele secar um pouquinho mais pra poder desenformar pra vocês. Que é o sabão com folha de amendoelha. Tá bom? Beijão. Vamos aguardar o resultado. Bom, gente. Já são 20 para 7 da manhã. Nós passamos a noite fazendo receita. Nós não. Eu. Então, vamos ver como é que ele ficou? Já secou, ó. Esse aqui foi o segundo. O primeiro que eu fiz, depois vocês vão ver, esse aqui é o de goiaba, de folha de goiaba. Ele foi o que ficou primeiro. Por dentro ele ainda está um pouquinho, mas a gente tem que deixar ele respirar pra poder terminar de secar. Mas aqui, ó. Dureza. Ele é muito bom pra fazer sabão em pó. E eu vou fazer sabão em pó dele. Tá bom, gente? Vamos deixar a barrinha cair? Vamos ver se isso ficou grudado. Olha. Nós fizemos de madrugada. Viu? Por dentro ele ficou marronzinho. Aqui é minha mãozinha tortinha. Mas tem uma olhada nisso aqui. Não tem... Eu terminei de fazer... Eu falei pra vocês que era 15 ou 20 pras 3. Olha aqui, ó. Como ele está. Nem 5 horas que ele está pronto. Ó. Por dentro como é que ele está. Só a camada de baixo mesmo que a gente tinha que ter deixado secar um pouquinho mais. Mas a mamãe aqui é afobada, né? Vocês já conhecem. Nossa, o sabão está lindo. Tenho que aproveitar o dia que eu posso fazer, gente. Pra ficar bonitinho. Eu já estou distribuindo o meu sabãozinho, gente. Pro mercadinho aqui, perto de casa. Mensalmente. Eu deixo minhas barrinhas lá. A minha água sanitária também vai pra lá. Fiz uma barrinha bem grande pra minha mãe. Minha mãe está reclamando que eu dou sabão pra todo mundo, mas ela está sem sabão. Eu estou dando pros colégios também, gente. Porque eu conheço muita merendeira. Então, pra facilitar o serviço delas, né? Minhas amigas, eu vou e faço a doação de sabão pra elas. Então, facilita. Então, o sabão que eu dou pra elas, é pra facilitar o trabalho delas. Muitas delas são idosas, né? Então, a gente tem que ter um carinho maior, idoso. Lógico que nós temos que ter carinho por todos. Não sei como é que está aí, não, gente. Mas eu vou dar uma olhadinha. Eu confesso que eu não sou muito boa pra arrumação, não, sabe? Mas, a gente sempre tem que dar um jeitinho. Ah, não ficou ruim, não. Só esse aqui que está meio marronzinho aqui, deitado, né? Isso, melhorou. A gente podia fazer uma piramidezinha. Ou a gente podia arrumar aqui nessa baciazinha. Gente, ó. Eu vou sortear minhas bacias. Eu vou sortear tapetes. Eu estou fazendo tapetes pra sortear pra vocês, que eu faço tapete de crochê, de barbante, joguinhos de... Certo, gente? Então, eu vou fazer sorteios todos. Se Deus quiser. Então, está aí o nosso sabão de folha de goiaba. Vamos, gente. Bom, gente. Na hora que eu estava gravando, minha bateria riou. Eu estava falando sobre sorteios que eu ia fazer. Acabou que eu tirei a arrumação que estava e acabei colocando na bacia aqui. Então, esse é o nosso sabão de folha de goiaba. Certo? Qualquer dúvida que vocês queiram tirar sobre a função dele, as propriedades, pra que serve. Eu já falei. Me perguntem nos comentários. Eu dei a explicação no início do vídeo, tá? E aí, vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês tirem nos comentários ou pelo WhatsApp. Tá certo, gente? Bom, são exatamente 5 para as 7. Eu estou cansada, porém, eu tenho que sair. Eu vou sair agora. Eu vou ao médico. Vou marcar médico no filho. Vou fora. Vou resolver um monte de coisa. Tá, gente? Então, olhem por mim. Porque eu estou sem dormir e vou sair assim mesmo. Eu vou cochilando dentro do ônibus. Vou caindo assim, babando. E cai pra lá e cai pra cá. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Olha que barra bonita, tá? E não tem nem 5 horas que está pronta. Tá legal? Que todos os outros fiquem assim. Que eu fiz outros 3 sabões. Tá? E virão mais. Virão mais. Que eu vou ver se faço uma leva. Eu estava demorando também. Porque minha soda estava demorando a chegar. Chegou. Então, chegando. É um atrás do outro. Já deixo tudo preparado, tá? Eu vou sair voltando. Eu vou passar o dia todo fazendo. Porque ontem eu cuidei tudo da casa. Quando a soda chegou, eu falei. Amanhã eu não faço nada. Amanhã eu só gravo. Mas eu tenho que sair. A gente tem que resolver assuntos particulares. Tá bom? E de saúde também. Então, um beijo enorme. Tenha um dia maravilhoso, tá? E principalmente na presença do Senhor. Tá bom? Beijos. Beijos, beijos e beijos.